Eu não quero mais amor Que é o padroeiro de lá Vá aonde está a mãe na dor Peça a ela um passo lá Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te levar das bandidas Por onde você andar Vá ver em Amaralina As morenas bonitas de lá E o farol da barra Que é coisa de admirar Quem entra no senhor do Bonfim Que breve estarei por lá Quem entra no senhor do Bonfim Que breve estarei por lá Eu não quero mais amor Eu vivo triste a chorar Com saudade da Bahia Com vontade de voltar Com saudade da Bahia Com vontade de voltar Quando você for a Bahia Com saudade da Bahia Com saudade da Bahia Com saudade da Bahia Que é o padroeiro de lá Vá aonde está a mãe na dor Peça a ela um passo lá Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te ligar das bandidas Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te ligar das bandidas Por onde você andar Pra te ligar das bandidas